Bom dia Brasil, hoje dia 10 de março 2022, 10 e 5 da manhã, temperatura 12 graus, tô aqui em casa ainda esperando O pessoal da mecânica vai vir hoje retirar a minha PCX vermelha pra estar restaurando Em troca da restauração e das peças, essa vai entrar como forma de pagamento, tá? A moto azul vai embora, assim que a vermelha ficar pronta, né? Pelo fato da azul não aguentar o trampo dia a dia, né? Ela é muito fraca, é uma moto excepcional, muito boa, confortável e econômica Mas a China, a fabricante chinesa pecou na correia de tração, né? Muito fraca, aqui conhecida como kit belt Enquanto uma vermelha aqui da Honda, essa PCX 125 A gente troca um kit com 10 mil milhas Aquela lá com menos de 7 mil milhas, já troquei 3 vezes Então é complicado isso aí E por isso ela vai embora hoje E a azul vai entrar como forma de pagamento No conserto e restauração dessa minha PCX Ambas duas são zera, comprei zera na loja, né? Na mesma loja que vai vir retirar hoje pra restaurar E a azul vai entrar como forma de pagamento Paguei 3 mil na moto com os acessórios, né? E o conserto dessa aqui vai sair por 1.200 a princípio Tá nesse preço até abrir e mexer Porque sempre vai ter mais alguma coisinha, né? E aquela lá vai entrar como forma de pagamento Mas faz parte Aqui a gente não pode se apegar a essas coisas Porque desvaloriza demais Demais a conta É muito... Você paga um preço hoje na loja Na hora de você desfazer Você tirou da loja e despenca É um absurdo Então é uma coisa que a gente não pode se apegar E aprender a conviver Com esse tipo de situação, né? Mas quebrou um galho até Até que eu consegui agora Com muito custo Porque não tava tendo peças de reposição no mercado aqui em Londres Tá vindo da Bélgica Algumas peças dessa moto minha Incrível, né? Se fosse aí no Brasil Já teria recuperado Porque Com certeza Tem peça mais fácil do que aqui Tá bom? É o primeiro vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Assim que eu tiver mais novidade Eu vou passar pra vocês E... A hora que eu sair Trabalhar Se eu passar em algum lugar legal Eu vou tá Postando pra vocês Tá bom? E... Desagradeço Peço que se inscreva no canal Deixa um like Ativa o sininho aí Pra... É... Que o canal notifique Quando tiver vídeos novos Comente se souber Compartilhe Que é o mais importante Pra ter mais visibilidade No nosso canal E... Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau Um abraço Até mais Tchau